Eu queria que a vida fosse diferente Que sonhos não levassem baldadas de água quente Que o céu amanhecesse ensolarado todo dia E que o dia a dia fosse sem correria Que o Brasil ganhasse em todas as copas E os pais de orgulho dos filhos a toda hora E que todo amor fosse correspondido Existindo harmonia sem classes e estilos A vida assim se tornaria um paraíso Até alguém reclamar da chatice de tudo isso Perfeição é chato, o melhor é procurá-la E a vida deixaria de ser um conto de fadas Por isso se eu cair, se eu errar, vou me levantar Deus está comigo e ele não vai vacilar Não vou mais me encantar, nem cair na ilusão Meu coração tá blindado para a frustração Não quero companhia se eu encalhar É um erro induzir com a intenção de machucar A alma sofre com seis meses, mas eu tô esperta Se sou uma princesa, então sou cinderela O sapatinho de cristal já ficou pra trás Se o príncipe me quer, ele que vem atrás O passado acabou, ontem mesmo congelou Se quiser descongelar, ele tá lá, mas eu não vou O presente é o que importa pro futuro Abrir as portas, restaurar a alegria E amar quem não se importa Essa meta é importante pra colher frutos bons Esquecendo o passado e vivendo o que é bom O que é bom, o que é bom Vivendo, vivendo, vivendo o que é bom Não adianta só mostrar minhas ideias rimando Também coloco em prática o que eu vou te mandando A vida é muito mais que os meus pensamentos Mas eu compartilho com os irmãos o que eu penso E a moral da história é viver E nada Da melhor maneira é buscar uma fonte Exata Um pouco disso, imaginei sentada Numa praça Enquanto a vida seguia, eu pensava Que a moral da história é viver E nada Da melhor maneira é buscar uma fonte Um pouco disso, imaginei sentada Numa praça Enquanto a vida seguia, eu pensava Queria que ônus dessem valor aos professores E a terra descesse de esperança e seus amores Que para viver bem, não precisasse de espelhos E o amor fosse mais importante que o dinheiro Igual ao mundo infantil, sem malícia e preconceito Simplesmente vivem, descobri, esse é o segredo Enquanto vivemos encasulados pelo medo Boboletas voam na primavera mesmo sabendo que morrem cedo Eu sonho com este mundo como um mar de flores Como não acontece, meu coração sofre com as dores Você pode me julgar, uma louca por falar Mas eu sei que esse sonho vai se realizar Queria que entre você eu não tivesse diferença Pois nosso coração bate fugindo da mesma sentença Eu crio uma vida sossegada Mas na real a moral da história é viver E a moral da história é viver E nada A melhor maneira é buscar uma fonte Exata Um pouco disso imaginei sentada Numa praça Enquanto a vida seguia, eu pensava Que a moral da história é viver E nada A melhor maneira é buscar uma fonte Um pouco disso imaginei sentada Numa praça Enquanto a vida seguia, eu pensava Enquanto a vidaung Enquanto a vida Enquanto a vida Enquanto a vida